Acesse o nosso site www.shr.com.br 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Até que enfim Até que enfim Criador por sol Dia 7 de agosto De 2019 Esse aí demorou pra cruzar Que dificuldade pra passar pra gaiola Lourinha E a Lucy Ela tá pedindo gado de novo Que maravilha Casal Lourinho Amarelo intenso E ela é filhota dele A outra A Celina tá com dois ovos Tá bem E aí E aí E aí E aí